Olá pessoal, hoje venho-nos falar de um tópico que eu não costumo falar já tanto no canal, porque eu já sei que vai ser red flag para o YouTube, vamos ver como é que ele vai considerar depois quando eu colocar no vídeo, mas a maior parte dos vídeos de Cody estão a ser considerados para maiores 18 e mesmo que o assunto seja um assunto normal só para falar aqui da evolução do Cody, mas vamos ver como é que corre. De qualquer forma, eu estou a fazer este vídeo porque tenho vindo a ver muita gente com dúvidas por causa desta atualização do Cody 18, ou seja, o Cody Leia, para o Cody 19, o Cody Matrix, isto porque existiu uma grande alteração em termos da programação que está por trás para suportar add-ons. Ou seja, nós já sabemos que o Cody é um Media Center que serve para nós podermos configurar a nossa biblioteca local e depois também serve para adicionarmos add-ons, ou seja, para adicionarmos pequenos aplicativos que vão poder ir a sites na internet e aceder ao conteúdo na internet, ou seja, eu posso ter um add-on para o Netflix, posso ter um add-on para o Disney Plus, para o YouTube e dentro do Cody eu vou aceder a essas aplicações todas de uma forma legal, se for a sites legais e vocês tenham acesso, ou de uma forma mais ilegal, mas isso já são outros assuntos. E o que aconteceu é que esses add-ons são feitos em Python versão 2, 2.7, se não estou em erro, e agora existiu uma atualização no Cody 19, já só utiliza o Python 3. Isto também por causa do Python anterior, já está a ser menos suportado, e o novo Python também dá a possibilidade para fazermos os add-ons de outra forma. E com isso, o que é que acontece? Quando existe uma atualização, especialmente em Android, com atualização automática, vocês tinham os vossos add-ons a funcionar todos em Cody 18.9, ou no Cody Leia, e quando existe essa atualização, quase praticamente todos os add-ons deixam de funcionar. Isto porquê? Porque quem faz os add-ons, ou seja, nós temos a aplicação Cody, mas depois são pessoas que fazem os add-ons, e depois temos os add-ons oficiais, que aparecem no repositório oficial, ou então qualquer pessoa pode fazer um add-on. Eu posso fazer um add-on, já fiz no passado, e se eu não adaptar o meu add-on, que foi feito em Python 2 para Python 3, o add-on não consegue funcionar no Cody 19. E o que tem acontecido é que muitas pessoas que desenvolvem ainda não pegaram no código e refizeram o código para funcionar no novo Cody. Então isso significa que quando vocês fazem a atualização, praticamente todos os add-ons que vocês tinham deixam de funcionar. Neste momento não existe uma solução propriamente dita, porque tem que ser o dono do add-on que tem que fazer a atualização e tem que disponibilizar essa atualização. Enquanto não existir essa atualização, se vocês querem continuar a utilizar o add-on, têm que passar para o Cody anterior. Isso significa que vocês têm que ir ao Android e têm que desativar as atualizações para garantirem que ao instalar outra vez o Cody 18.9, não volta a passar para o Cody 19. Se vocês precisarem de fazer download do Cody anterior, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a parte onde vocês têm as versões anteriores e vocês depois podem instalar a versão anterior. Isto é mais significativo, se calhar, para quem utiliza Android e não tanto para quem utiliza Windows, porque no Windows não costuma haver atualizações automáticas em termos do software, do Cody, enquanto no Android, havendo a atualização, vocês passam e deixam tudo de funcionar. Depois, outra coisa que vocês podem fazer é tentar ver quem é o dono do add-on, tentar ver algum contacto e tentar lhe mandar algum e-mail ou fazer alguma espécie de pressão a pedir para fazer a atualização do add-on para o Cody 19, para vocês poderem utilizar tudo no Cody 19. É claro que agora, se calhar, durante um ano ou dois, até podem usar no Cody anterior. É claro que deixam de ter atualizações, deixam de ter atualizações do próprio Cody, melhorias, correções de bugs, mas podem utilizar. E quando o dono do add-on fizer a atualização, vocês passam tudo para o Cody 19 e passam tudo a funcionar e passam a utilizar a estrutura do Cody 19. Mas o maior problema aqui tem a ver mesmo com a questão do Python ter sido atualizado e os add-ons anteriores não funcionarem nesse novo Python. Portanto, além do Cody atualizar e trazer as melhorias, os próprios programadores que fizeram os add-ons também têm que fazer essa atualização. E não nos podemos esquecer que a maior parte deles faz isto como um hobby e atualiza quando tiver tempo, ou quando quiser, ou então até pode deixar de atualizar, depois tem que ser outra pessoa que vai pegar naquilo e vai-vos trazer atualizações, o add-on muda de nome e depois é que vocês têm que ver. Mas o maior problema tem a ver com isto, é com esta passagem de um lado para o outro. Se vocês têm problemas e querem utilizar na mesma que já tinham, têm que fazer o downgrade, têm que instalar outra vez o 18.9, utilizar o 18.9 e esperar que digam que o add-on que vocês estão a utilizar já tem suporte no Cody 19. Isto não é uma coisa que venha por mal, vem por bem, porque são certas atualizações que estão por trás do próprio Cody e que depois permitem também o Cody evoluir e os próprios add-ons também evoluírem para outras coisas. Em relação a este assunto, eu acho que já disse tudo o que tinha a dizer. Espero que vocês não tenham que ter mais de 18 anos para conseguir ver este vídeo porque acho que muito possivelmente vai acontecer. Apesar de eu não dizer nada de especial, como estou a falar do Cody e disse Cody várias vezes, vão ver que este vídeo vai ficar marcado para mais de 18. Se não ficou marcado para mais de 18, vejam o meu vídeo em que eu falo sobre este assunto e que vocês já ficam a perceber o contexto de porque é que eu estou a falar disto enquanto falo do Cody. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.